Bom dia e bem-vindos a Biodiesel Week, o ciclo de webinar promovido pelo Brabio e pela Embrapa Água e Energia para celebrar o Dia Internacional do Biodiesel, que é comemorado hoje, dia 10 de agosto. Nós estaremos juntos essa semana para dialogar sobre os diversos temas em evidência no setor do biodiesel e também de outros biocombustíveis. Para abrir o nosso evento, estamos com as presenças ilustres do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, o diretor substituto da ANP, de Seu Morelli, do presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, o deputado Jerônio Gergen, do coordenador-geral da Frente Parlamentar, também de Biodiesel, o deputado Henrique Mizazi, do presidente da Frente Parlamentar do Setor Sulco Energético, o deputado Arnaldo Jardim, do presidente do Conselho do Brabio, Juan Diego Ferrez, e do chefe-geral do Embrapa Água e Energia, Alexandre Alonso, a quem eu convido para o início do nosso trabalho. Com a palavra, Alexandre Alonso. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Biodiesel Week, esse evento promovido aqui pela Embrapa Água e Energia e pela UbraBio. Eu cumprimento aqueles que estão nos acompanhando aqui no Zoom, já quase 150 pessoas e também no YouTube. Gostaria de fazer uma saudação especial ao deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, na pessoa da qual eu cumprimento os demais membros aqui deste dispositivo. Eu gostaria de dizer que, para mim, é uma satisfação participar de um evento tão importante como esse. A Embrapa Agroenergia foi criada há 14 anos atrás, como uma das ações do Plano Nacional de Agroenergia. E, desde então, a gente tem trabalhado de forma ininterrupta com a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para o biodiesel no Brasil. Lembro que o biodiesel era uma das plataformas do Plano Nacional de Agroenergia, e isso balizou uma parte da formação aqui da nossa unidade e dos nossos desenvolvimentos de pesquisa. A gente tem um corpo técnico bastante dedicado à questão do desenvolvimento de novas tecnologias para o biocombustível, entre eles, para o biodiesel. A gente tem trabalhos na área de desenvolvimento de novas matérias-primas, desenvolvimento de novos processos para a produção do biodiesel. Então, esse é um tema bastante caro para a gente aqui na Embrapa Agroenergia. E como não podia deixar de ser, além de desenvolver novas soluções tecnológicas, além de desenvolver novos conhecimentos, novos know-how, a Embrapa Agroenergia também tem por missão levar esse conhecimento à sociedade brasileira, aos empresários, às agroindústrias. Então, a gente está sempre promovendo, buscando identificar mecanismos de facilitar essa transferência de tecnologia. E para isso, a gente conta com a parceria bastante frutífera aqui com a UbraBio. Já cumprimento aqui o doutor Juan, grande parceiro aqui da agroenergia. Então, é uma satisfação para a gente poder colaborar na organização deste evento aqui com vocês. Com essas breves palavras, eu dou as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham e desejo a todos um excelente evento para comemorar o Dia Internacional do Biodiesel, que se comemora hoje com uma programação bastante diversa, uma programação bastante interessante. Então, dou as boas-vindas aqui ao evento e devolvo a palavra ali para o Donizete. Obrigado, Donizete. Obrigado, Alexandre. Nosso parceiro, a Embrapa, tem desenvolvido um trabalho importante com relação ao desenvolvimento de novas matérias-primas para a produção do biodiesel e também estamos trabalhando agora a questão da elegibilidade e arrastabilidade da soja e isso é fundamental para a implementação do RenovaBio. Nós vamos convidar agora para fazer uso da palavra o doutor Juan Diego Ferrez, que é o presidente do Conselho da UbraBio, que é uma das lideranças importantes do setor, um dos criadores desse programa, participou ativamente na formulação do programa de produção do uso do biodiesel e hoje também lidera um movimento muito forte para a agregação de valor à indústria nacional. Com a palavra, Juan Diego. Bom dia, presidente Rodrigo Maia. Bom dia, deputados, analisar Lins, Jerônimo Werner, deputado Enrico. Eu vou generalizar os meus cumprimentos a todas as autoridades presentes para poupar o nosso tempo, em especial do presidente da Câmara, cuja presença aqui muito nos honra e é uma presença histórica nessa abertura da nossa programação da Semana do Biodiesel. O programa do biodiesel, presidente, é um programa fantástico do Brasil, que tem, inclusive, chamado a atenção globalmente para esse biocombustível, o segundo grande biocombustível brasileiro. O primeiro, naturalmente, sabemos que foi o etanol. E atualmente já estamos produzindo em torno de 650 mil metros cúbicos de biodiesel por mês, equivalendo a ir próximo de 7,8 milhões de mil metros cúbicos de biodiesel por ano. Isso representa investimentos enormes em todas as regiões do país, uma cadeia muito grande de empregos diretos e indiretos, estimados em 500 mil empregos. Representa o apoio a aproximadamente 100 mil agricultores familiares que anualmente recebem apoio, seja creditício, seja técnico, seja de organização para as atividades e os modelos usados na agricultura familiar, cada dia mais modernos e mais próximos da agricultura empresarial. Sem falar das externalidades do programa da sustentabilidade, em primeiro lugar, global, contribuindo enormemente às metas brasileiras, do programa de metas de sustentabilidade, acordadas em Paris. E nós temos que falar também da qualidade do ar, nesse momento de crise pandêmica do coronavírus, muito, muito significativa a contribuição das emissões melhores do biodiesel em relação ao diesel de petróleo. Qualquer mistura adicionada de mais 10% do diesel de petróleo utilizado nas grandes cidades, contribui à diminuição das partículas de menor calibre, chamadas menores de 2.5, a respirabilidade do ar representa menor incidência de câncer e, principalmente, neste caso de pandemia, menor agravamento das consequências do coronavírus nos pulmões. Então, todas essas contribuições são de sobremaneira destacáveis para que o país mereça a atenção, não apenas do Executivo, mas também do Congresso Nacional que o senhor preside. Então, nós gostaríamos de destacar, aproveitando esses breves minutos, do único grave problema que a gente depara nesse horizonte tão promissor, tão significativo para o Brasil. Esse problema se relaciona com a questão de agregação de valor no país. Nós não temos uma política adequada já na estrutura tributária antiga que a gente está querendo, através da grande contribuição até do Congresso, no momento, superar essa obsoleta estrutura tributária, um emaranhado oneroso de impostos desordenados. E estamos migrando até para uma reforma tributária sob a sua liderança pessoal, a nossa visão importantíssima. E nós temos enxergado uma grande oportunidade do país em progredir. Gostaria de explicar para o senhor o conceito que a gente generaliza, não é apenas o biodiesel. O país é um país hostil à agregação do país de valor. Nós temos essa hostilidade, não apenas no custo Brasil, nas ineficiências de falta de infraestrutura também, pensando sobre a nossa competitividade global, mas também temos uma estrutura tributária que contamina as cadeias de valor e, principalmente, aquelas que beneficiam matérias-primas nacionais. No momento de sua exportação, elas não são competitivas com valor agregado. Elas devem ser exportadas cada dia de forma menos industrializada. Nós temos isso claramente identificado, é um problema conhecido. Nós não devemos gastar muito tempo aqui para comunicar esse assunto com o senhor, porque é muita informação já disponível já para o senhor, mas sim que nos assusta a falta de estratégia de saída dessa situação através da reforma tributária. Quando a gente foi verificar esse projeto de lei do governo, hoje, aos seus cuidados, das suas mãos e coordenação da sua tramitação na Câmara, nós assustamos com a falta de estratégia, não da aprovação da reforma, mas sim a estratégia do futuro do Brasil e a estratégia de saída dessa pandemia. Essa estrutura não está estrategicamente analisada e resolvida na reforma tributária do projeto 3887 que o senhor recebeu do governo. Nós estamos querendo fazer nesse momento, usando esse momento tão importante que é de celebração do sucesso do biodiesel, mas para alertar isso, porque essa oportunidade nos parece histórica e merece-se a atenção do Congresso, da Câmara principalmente, através das emendas, para evitar que se perca uma oportunidade histórica tão importante de acrescentar estratégia, não digo, volto a repetir, da aprovação em si, existem várias, mas a falta de visão de estratégia do país. Não se está prevendo como resolver esse imbróglio, no qual o país cada dia se desindustrializa mais, e para vincular esse comentário ao aspecto do biodiesel, que é o nosso tema atual, nós deparamos, após esses números tão fantásticos, externalidades tão significativas, por exemplo, que a qualquer momento, e esse momento inclusive é muito ilustrativo agora, a perspectiva que talvez em setembro, outubro, terá acabado a soja, porque foi toda para navios que foram, por sua vez, para a China, o único comprador, que compra quase que 85% de toda a soja que é exportada do Brasil, parece que é um sucesso tremendo, e não deixa de ser um sucesso tremendo, mas seria, se não viesse também com um lastro de imprevisibilidade e de destruição, que significaria desconstrução, que nós reparássemos nos meses de outubro, novembro, dezembro, por exemplo, para a falta de farelo de soja, para os enormes plantéis que nós temos de proteína animal, seja suínos, agricultura, lácteos e bovinos, inclusive nas cadeias de exportação, e nós temos realmente uma dificuldade muito grande de reter a soja necessária para o esmagamento brasileiro, por um único motivo, ela é sujeita a distorções, quando a China tem a sua política definida, deixamos bem claro, legitimamente, que os chineses defendem o interesse de chineses, e nós estamos aqui pregando de que brasileiros defendamos os interesses brasileiros, e nós temos uma distorção que premia a importação do grão de soja na China com um imposto apenas de 12%, e para importar o óleo ou farelo, que nós também produzimos, eles cobram 14% ou 18%, respectivamente. Então, esse desequilíbrio deveria ter aqui no país uma política de equalização, que significaria neutralizar as distorções que a China, assim como outros países, impõem ao Brasil para cada um defender os próprios interesses. E o Brasil tem deixado de fazer isso faz tempo, e é um grande risco, por exemplo, que daqui a 60 dias nós possamos estar discutindo até como vamos exterminar plantéis, seja de frangos, seja de suínos, ou do que for, e qual a forma menos cruel de fazê-lo. Isso é um absurdo para um país, uma nação como o Brasil, e isso requer todo cuidado. Mas também, além do absurdo, é um exemplo muito claro que nós precisamos aproveitar a oportunidade dessa reforma tributária para dar um grande salto qualitativo para melhor para o futuro do Brasil. Eu gostaria de ressaltar a gravidade dizendo que com o modelo atual da reforma tributária é impossível adquirir e obter, conquistar o equilíbrio fiscal, porque ela não prevê como dar emprego a mais de 20 milhões de pessoas que nós temos no país precisando de emprego. E quando essa reforma tributária não tem nenhuma estratégia básica em relação ao país, e o exemplo maior disso é a hostilidade atual, agregação de valor, nós estamos tomando um risco muito grande de fazer uma reforma tributária extremamente importante, complexa, difícil de aprovar, e depois vermos a conclusão que ela vai fracassar porque ela não é viável quanto ao equilíbrio fiscal que ela procura ter. Então, nós precisamos de uma vez e finalmente focar uma estratégia para o Brasil através da reforma tributária, qual seja uma estratégia de viabilizar a agregação de valor no país, seja para o atendimento do seu mercado interno, seja para as exportações das enormes riquezas brasileiras que na atualidade vão ao mercado da forma mais primária e imaginável. Então, esse é o nosso recado, presidente, com todo respeito, é uma oportunidade nossa ímpar de poder tratar diretamente consigo através deste meio, desta reunião, embora remoto, mas sabemos com sua sensibilidade. Eu posso me limitar porque o meu tempo está sendo exportado. Abraço. Diego, muito obrigado. Muito obrigado, presidente Diego, pelas suas palavras. E eu quero pedir licença ao deputado Arnaldo Jardim, ao deputado Henrico Mizazi, ao deputado Jerônimo e ao diretor Amorelli, para passar imediatamente a palavra ao nosso presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, em função dos compromissos que ele terá em seguida, mas dizer ao deputado Rodrigo Maia que nós estamos com uma bancada de parlamentares muito comprometidos com a questão do biodiesel, dos biocombustíveis no Brasil, inclusive o próprio deputado Henrico Mizazi é membro dessa comissão que o senhor criou para discutir a pauta verde no Congresso Nacional. Então, nós contamos com a sua liderança para fazer desses biocombustíveis, tanto o biodiesel quanto o etanol, participar cada vez mais do mercado nacional, porque o biodiesel, deputado Maia, o biodiesel é o combustível que alimenta o Brasil, por seus diversos fatores que foram colocados pelo presidente Diego. Com a palavra, o nosso presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Bem, bom dia a todos. Agradecer a cada um de vocês o convite, a oportunidade, cumprimentar os deputados do Arnaldo, o Jerônimo e o Henrico, que trabalham nesse tema já há bastante tempo. A Câmara dos Deputados tem trabalhado, incentivado o biodiesel. Nós construímos na legislatura passada o projeto RenovaBio, que eu acho que é um projeto que precisa avançar na sua implementação. Eu acho que nada mais importante que no momento que o Brasil vive hoje, a gente poder aprofundar esse debate e a importância que esse tema tem para o nosso futuro. Nós caminharmos para combustíveis com base renovável. Então, acho que é muito importante que a gente possa fazer esse debate. A Câmara mantém se mantém pronta para que a gente possa, junto com o governo, mostrar ao governo a importância desse tema. eu acho que vão ter muitas oportunidades no grupo de trabalho. Na própria reforma tributária, eu acho que você está pessimista, eu acho que ao contrário, eu acho que a reforma tributária tem que ser olhada primeiro do ponto de vista do Estado brasileiro. O sistema tributário brasileiro hoje, ele tributa a produção, tributa investimento, tributa exportação, quer dizer, significa que a gente exporta com menos competitividade na maioria das vezes pelo efeito cumulativo de muitos tributos que ainda existem no Brasil. Então, eu acho que a reforma tributária, olhando primeiro as PECs da Câmara e do Senado, depois o projeto de lei do governo que vem com o mesmo objetivo, que é exatamente organizar o sistema tributário, organizar as cadeias produtivas no nosso Brasil e independente das questões do setor A ou do setor B, que muitas vezes acho que há uma interpretação errada em relação aos projetos e acho que a gente deveria marcar uma reunião com os técnicos do governo, com o relator da matéria, com o presidente da comissão mista para que a gente possa discutir os efeitos positivos da reforma tributária, mas eu acredito sim que sem entrar especialmente no mérito de um setor ou outro, a gente deve olhar a reforma tributária como um instrumento de aumento da competitividade do setor privado no nosso país. Não podemos esquecer que esse é o principal eixo do desenvolvimento de qualquer país, competitividade. Então, a gente tem que olhar a infraestrutura para um lado, a gente tem que olhar o sistema tributário pelo outro, até porque os tributos até um determinado momento eles geram valor, claro, um investimento público, a arrecadação de tributo para um investimento público em educação, gerando jovens e crianças com uma educação de melhor qualidade. Claro que isso vai impactar positivamente a sociedade, mas a gente sabe que o sistema tributário brasileiro foi longe demais em relação àquilo que tira da sociedade. Então, acho que o primeiro passo é organizar os impostos de bens e serviços e depois a gente caminhar para as outras distorções sobre a renda, que de fato existem muitas distorções. No Brasil, só para te dar um exemplo, não querendo entrar na PEC na questão de bens e serviços, mas no Brasil tem uma parte da sociedade que paga 9% de imposto de renda, outra paga de 15% a 16%, outra paga 27% e a outra paga 42%. Então, o trabalhador de carteira assinada que ganha acima do teto de INSS paga 42% de imposto de renda. Só estou dando um exemplo que os mesmos brasileiros, um no sistema simples, outro no lucro presumido, outro servidor público e outro trabalhador com carteira assinada acima do teto tem alíquotas de imposto de renda diferentes. Então, nós temos muitas distorções, como tem também muitas distorções, guerra fiscal no ICMS que gerou toda essa confusão tributária, todo esse engessamento da economia brasileira. Então, nós temos que entender que o Brasil precisa voltar a crescer 3%, 4% ao ano e o sistema tributário não tenha dúvida nenhuma que é um eixo fundamental para que a gente possa ir para esse caminho. Então, eu quero agradecer a oportunidade de colocar a Câmara dos Deputados à disposição do setor, dizer que nós estamos prontos como tivemos, sempre tivemos, desde a legislatura passada, cuidando desse tema e agora nós precisamos ver de que forma que nós vamos ampliar e avançar na aplicação do RenovaBio e no fortalecimento dos combustíveis renováveis, que acho que isso será uma sinalização fundamental do nosso país, primeiro com os brasileiros, claro, mas depois com o mundo, mostrando a nossa preocupação com o meio ambiente e com a utilização de combustíveis que de fato poluam menos o meio ambiente. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, deputado Maia, excelente a sua abordagem e nós vamos pedir aos parlamentares que nos acompanham, o deputado Mizazi, o deputado Arnaldo Jardim e o nosso presidente da frente parlamentar do biodiesel, o deputado Jerônimo, para articular com o senhor essa oportunidade que o senhor proporcionou de fazermos uma reunião para discutir uma questão da reforma tributária nesse tema que foi muito bem colocado pelo presidente Diego. Muito obrigado. Então vamos continuar agora nossa caminhada nessa abertura com o nosso deputado Enrico Mizazi, que é do PV de São Paulo e também faz parte da frente parlamentar do biodiesel. Bom dia, deputado, com o senhor a palavra. Bom dia, Donizete. Bom dia, doutor Diego, presidente do Brabio. Queria cumprimentar também meus presidentes, deputados, além do presidente Rodrigo Maia, os presidentes de frente, o deputado Arnaldo Jardim, o deputado Jerônimo Gergen. Agradecer, evidentemente, a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, muito simbólica na abertura da biodiesel week e simplesmente reforçar algumas coisas que já foram ditas, seja pelo presidente, seja pelo doutor Diego. Acredito aqui que nós, com a participação do presidente da Câmara, damos um sinal claro de que o biodiesel, especificamente, os biocombustíveis em geral, bioquerosene, como está no próprio nome da nossa entidade, da ObraBio, são um eixo central estratégico para o crescimento do país. nós precisamos liderar essa consciência em todos os setores, em âmbito nacional, de que o Brasil tem as condições de liderar a transição energética rumo a combustíveis limpos e renováveis e que isso é a grande vantagem competitiva que nós temos, está justamente nesse setor que alia um agro moderno com uma indústria verde, com tecnologia e inovação, eu estou vendo o professor Donato aqui também participando, com conhecimento científico aplicado, enfim, o que nós precisamos é das condições estruturais para o setor se estabelecer, não só estabelecer, já está estabelecido, mas crescer com desenvoltura e tratá-lo com a centralidade estratégica que ele merece. E isso passa por uma reforma tributária atenta às exigências do setor e que como o doutor Diego disse, tenha visão estratégica de futuro para o país e privilegie positivamente aqueles setores que nós entendemos serem centrais para o nosso plano de desenvolvimento econômico, para o nosso ideal de país. Enfim, não preciso aqui falar, fazer a catequese de todas as externalidades positivas do biodiesel, o que eu acho é que nós aqui, parlamentares, nossa sociedade, nosso setor organizado, precisamos continuar nessa catequese que nós fazemos com os outros parlamentares, com as lideranças, porque quem conhece o setor de biodiesel, quem conhece o que é feito, simplesmente na hora se convence do quão estratégico o setor é para o nosso desenvolvimento econômico. Por isso, nós precisamos, eu fico muito contente de participar dessa mesa de abertura, vou acompanhar durante a semana o máximo que puder, todas as palestras de altíssima qualidade que foram organizadas para comemorar a semana do biodiesel, e fico muito contente que nós estejamos todos aqui reunidos com a participação do presidente da Câmara, que hoje, politicamente, é a autoridade com maior influência e com maior trânsito, sendo sensibilizado das demandas e das necessidades do setor, e eu acredito que aqui começa uma relação, esse sacramento, uma relação que vai dar muitos frutos para o setor, mas mais importante do que isso, para o nosso país. Então, eu agradeço muito o convite de participar dessa mesa de abertura, devolvo a palavra a você, Dona Izete, desejando uma ótima semana e ótimas palestras a todos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Henrico. O senhor que tem acompanhado com frequência a questão da redução das metas de descarbonização que está sendo discutida e nós entendemos que isso deve ser o mínimo possível, no máximo, reduzir as metas de acordo com a redução também de consumo de combustível que aconteceu no país. Mas eu quero lembrar a todos que esse webinar e todos os webinars que vão fazer parte dessa semana serão gravados e estarão disponíveis nas redes sociais e também no YouTube para que vocês possam utilizar, reproduzir, distribuir aos seus amigos conhecidos desses importantes temas que vamos tratar ao longo dessa semana aqui. Bom, dando continuidade, agora nós vamos ouvir o deputado Arnaldo Jardim que ele tem trabalhado muito com relação à questão da tributação do Cebils, deputado Arnaldo Jardim que é o presidente da frente parlamentar em defesa do setor suco energético. Bom dia, deputado, com a palavra, por favor. Uma alegria muito grande poder participar do Dia Internacional do Biodiesel, de poder participar dessa programação tão intensa, tão substantiva que foi construída, que nos dará uma oportunidade de fazer um balanço dos avanços e foram muitos e poder projetar aquilo que será o futuro. Quero cumprimentando o Juan Diego, presidente do Conselho, saudar a todas as empresas, empreendedores da área do Biodiesel. Cumprimentar a você, Dona Isete, nosso secretário executivo aí de todo o setor da UbraBio que faz esse trabalho maravilhoso de mobilização. A alegria de estarmos ao lado do presidente Rodrigo Maia, a sua presença foi simbólica, eu acredito muito nisso. Cumprimentar o querido Henrico Mizzades que acabou de falar e falar tão bem, ele que é um jovem com tanto conteúdo e dizer da minha satisfação de estar ao lado do Jerônimo Gordon que faz esse trabalho espetacular sempre de ser o deputado que nos lidera em torno da questão do biodiesel. Eu estou muito feliz, estou identificando pessoas como o Danilo que estou vendo aí que todos nós sabemos a importância, ouvir o Alessandro da nossa Embrapa falar, estou vendo também o Dirceu Amorelli que está conosco e também o Renato Godinho do nosso Ministério de Relações Exteriores que dialogam com esse tema. Portanto, isso é garantia de muita qualidade. De minha parte, trago o abraço de todo o setor do etanol, um biocombustível que ao lado do biodiesel, ao lado do bioquerosene, do biogás, conformam aquele elenco de iniciativas que faz com que o Brasil seja referência mundial nos biocombustíveis. Dizendo a minha alegria de poder estar coordenando essa biocoalizão, todos os biocombustíveis unificados na defesa de que nós tenhamos um papel crescente na matriz energética e, particularmente, na matriz de combustíveis do nosso país. Eu estou ao lado de vocês na luta pela ampliação da mistura de 11% para 13%. Estamos juntos naquilo que é o desafio de, quanto ao Cebios, manter as metas de descarbonização lá no debate, na consulta pública que já foi feita e que agora aguarda que o Conselho Nacional de Política Energética possa tomar uma decisão. Nós achamos que o corte que foi proposto foi muito drástico, achamos que podemos ter um corte menor porque temos condições de cumprir as metas com relação ao Cebios. Com relação ao Cebios ainda, também destacado pelo presidente Rodrigo Maia, quando relembrou a questão do RenovaBios, dizer que estamos juntos com relação à sua tributação ou no caminho de derrubarmos o veto presidencial e gostaríamos de não chegar a este ponto porque estamos com muita expectativa daquilo que já anunciou o ministro Bento Albuquerque, que tem sido um poderoso aliado nosso. Saudar o ministro Bento Albuquerque, a equipe do Ministério Minas e Energia. Saudar a equipe do Ministério da Agricultura, também, que tem perfilado conosco, assim como toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente, o que nos faz ter uma grande expectativa de que, para comemorar essa semana, nós possamos ter o anúncio do envio da medida provisória pelo presidente Bolsonaro para a tributação do Cebios. Nós estamos trabalhando para isso e eu estou com muita expectativa de que isso possa acontecer. Ao mesmo tempo, em que se confirma a sistemática de leilões para que nós possamos manter toda a aquisição de biodiesel. O resto foi muito bem dito por todos. Isto, os biocombustíveis, nos ajudam na retomada do crescimento. É um setor agregador de renda e é um setor capaz de multiplicar os postos de trabalho. Então, fortalecer os biocombustíveis é ter um caminho de pós-pandemia retomar a atividade econômica. E pós-pandemia, o mundo todo se organiza com o compromisso da sustentabilidade e biocombustíveis, biodiesel, rima com sustentabilidade. Vamos juntos, contem conosco, contem com o Parlamento, como já foi assegurado pelo Rodrigo Maia, nessa empreitada. Parabéns a todos. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. O senhor sempre muito entusiasmado com a questão dos biocombustíveis, mas também é ligado a toda a economia nacional e a questão também da agregação de valor. Agora vamos ouvir o nosso presidente da frente parlamentar mista do biodiesel, nosso líder do setor de biodiesel, o deputado Jerônimo Gerglin. Bom dia, Dona Izete, bom dia ao Diego e especialmente aqui eu quero saudar o meu querido Arnaldo Jardim, o Henrico, o Rodrigo Maia, que não está mais conosco, mas considero também, assim como os que falaram anteriormente, muito simbólica a presença dele, porque ao fazer a provocação de que possamos avançar nesse debate, eu inclusive fazia agora, enquanto acompanhava as falas e já recebi uma ligação, por óbvio não pude atendê-lo, do deputado Agnaldo Ribeiro, para que a gente também avance naquilo que o próprio Rodrigo sugeriu de conversarmos com o relator e darmos os passos, como já estamos fazendo, as entidades do biodiesel, Arnaldo e Henrico, fizemos uma reunião semana passada, estamos estudando as emendas que vamos propor nessa discussão toda, ainda em que pese, eu particularmente entendo que a principal reforma para que o efeito de redução de carga tributária efetivamente acontecesse, deveria ser a reforma administrativa, eu considero que primeiro deveríamos discutir o tamanho do Estado para que o tributo pudesse cair, mas como não é essa estratégia, nós temos que lutar com aquilo que está proposto, e o que está proposto é justamente a questão da reforma tributária e que nós devemos ao longo dessa semana termos de parte do biodiesel, e eu penso que é importante, Arnaldo, nós alinharmos com o suco alcooleiro para vermos o que é comum, porque aí fortalece a nossa briga no sentido de trabalharmos para a aprovação das emendas, até mesmo da coleta de assinaturas, o que for de ponto pacífico a gente trabalharmos juntos, e acho que este é um ponto extremamente necessário, e ao fazer, Donizete, Diego, esse webinar aqui, enfim, essa semana, digamos, do biodiesel, quando comemoramos internacionalmente esse avanço, eu não tenho dúvida que sobre o ponto energético é estratégico para o Brasil, mas em todos os sentidos o biocombustível tem um ganho enorme, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar, e esse tipo de mobilização que vocês estão fazendo hoje é mais uma força, é mais um marco, fortalece o parlamentar, fortalece a frente parlamentar e o parlamento a discutirmos em defesa do setor, principalmente do biodiesel que eu coordeno, mas dos biocombustíveis de maneira geral. Muito obrigado, deputado Jerônimo, o senhor tem sido um lutador, um guerreiro aí na questão do biodiesel, foi o criador da frente parlamentar do biodiesel, e nós temos sempre a contribuição do senhor aí nesse, nos assuntos importantíssimos, destacados já pelos nossos participantes dessa mesa. E agora vamos ouvir, para encerrar, esse primeiro momento dessa semana, essa mesa de abertura, vamos ouvir agora o diretor substituto da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o doutor Disseu Amorelli. Com a palavra, nosso diretor Disseu Amorelli. Bom dia, bom dia a todos, bom dia deputado Arnaldo Jardim, deputado Jerônimo, bom vê-los aqui, mesmo que digitalmente, deputado Henrique, Henrico, Mizazi, Donizete, Juan, Alexandre, professor Donato, prazer vê-los também aqui, agradecer o convite da UbraBio e da Embrapa para participar dessa mesa de abertura, como todos já citaram aí com a presença importante do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a todos que nos escutam aqui. Eu acho que todos já falaram bastante aqui, os assuntos bastante pertinentes que a gente está vivendo aqui no momento. infelizmente o tempo é curto, eu quando comecei, quando fui convidado aqui, porque eu estou como diretor-geral substituto, e aí eu fiz um, me lembrei aqui de quando com a minha equipe técnica montamos o preço, a formatação de como seria o preço do biocombustível, foi quando eu conheci o Donizete e o Juan, e isso lá no B12, isso lá já um tempo atrás eu comecei a olhar um pouco a perspectiva quando a gente começou com o B12, eu mesmo fiz 12 leilões, depois com a equipe técnica fizemos o regulamento técnico para a qualificação para a especificação e controle do biodiesel, enfim, então eu tenho uma história muito próxima do biodiesel e assim, eu fico muito, então eu quis olhar isso por perspectiva porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar também isso que está acontecendo agora e nós vamos estar falando como naquela época a gente estava conversando lá B3, B5, B12, já estamos no B12 e aí vamos conversar daqui a um tempo e vamos falar se lembra aqui que a gente venceu e tal, depois talvez a gente possa até fazer um apanhado histórico numa palestra assim, específica para isso porque é muito legal e eu gosto de ver as coisas sobre perspectiva, mas eu vou só para ilustrar rapidamente aqui, Donizete, eu sei que o tempo está apertado, mas dá um panorama do que é hoje a indústria do biodiesel rapidamente, olha só, o Brasil hoje conta com 51 usinas de biodiesel e operação, elas estão espalhadas por 14 estados brasileiros, a capacidade total instalada dessas usinas é de mais de 27 mil metros cúbicos por dia, isso é interessantíssimo, metros cúbicos por dia é a forma como a gente aqui na NP trata, então só para você ter uma ideia da magnitude dessa indústria hoje de biodiesel, a capacidade total instalada atualmente no Brasil é comparável com o volume produzido pelo grande campo de Jubarte, pelo campo de petróleo na bacia de campos que é o maior campo petrolífero produtor do pré-sal e o quarto maior produtor do Brasil, ou seja, quando falamos da indústria de biodiesel estamos falando de um mercado de extrema relevância e de valor para o nosso país como todos aqui já citaram, só para ilustrar um pouco mais aqui, todos sabem que eu gosto de números, então a gente vê que a atual capacidade de armazenagem de biodiesel ela impressiona um total de 276 mil metros cúbicos em termos de matéria-prima a indústria processou só no mês de junho equivalente a 552 mil toneladas de insumos, então a gente além disso tem os projetos de expansão da produção do biodiesel que são ambiciosos como sempre foram, atualmente nós temos oito autorizações concedidas pela LNP para construção de novas usinas além de mais seis autorizações para ampliação das usinas já existentes o que tem um potencial para aumentar a capacidade de produção em 42% o que poderia nos dar a possibilidade de atingir a meta do B15 e o torná-lo real ou seja é um mercado que esses números eles falam por si eu colocando esses números aqui a gente vê que os números falam por si da magnitude disso sem falar daquilo que já foi citado sobre o selo social a questão das famílias e Diego eu gostaria de deixar aqui uma mensagem não só para vocês mas também para os parlamentares aqui presentes que também a gente sempre da LNP trabalha junto botando nosso corpo técnico a nossa equipe à disposição para que a gente consiga realmente atingir toda essa expansão que se pretende do nosso biodiesel não só do nosso biodiesel mas como já também falaram aqui do biocombustível como um todo porque isso sem falar da questão ambiental que é o carro-chefe de tudo isso mas realmente colocar a nossa ANP nosso corpo técnico que sempre veio participando eu particularmente tenho uma história muito próxima aí depois a gente pode contar aí num outro momento de todos os pareceres técnicos os leilões como eu já fiz enfim então quando tinha problema de volatilidade Diego deve lembrar isso aí Donizete deputado Arnaldo também que já está um tempo nessa luta então enfim colocar de novo a ANP à disposição contem com a ANP no seu papel de órgão regulador com a sua equipe técnica para a gente continuar expandindo esse importante combustível insumo para a sociedade brasileira como um todo muito obrigado mais uma vez pelo convite e agradecer e por sorte como o diretor último que é o diretor geral não pôde vir eu acabei tendo que substituir mais uma vez estou eu aqui o destino me colocando próximo do 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 só que dessa vez agora até na condição de de diretor então muito obrigado a todos particularmente também muito agradecido a vocês aí um abraço uma excelente semana que essa semana possa ser possam ser discutido também todas essas questões que precisam de superação e a gente sai como sempre foi feito através do diálogo da transparência mas todos com um objetivo comum e um pouco atrasado para todos aqui presentes que não ouvem um pouco atrasado mas ainda em tempo um feliz dia dos pais também para todos que estão aqui ok muito obrigado e encerro a minha palavra nosso amigo nosso diretor da ANP que em seu nome a gente cumprimenta toda a equipe da ANP que tem feito um trabalho excepcional com relação aos biocombustíveis em especial biodiesel e inclusive a equipe do Ministério de Minas e Energia que eu tenho certeza que nos acompanha agora também bom eu quero agradecer a cada um dos senhores que tiveram a oportunidade de abrir a agenda para participar conosco nessa mesa de abertura agora nós vamos dar continuidade ao nosso webinar que vai tratar do biodiesel no Brasil e no mundo o o o o o Obrigado.